Quem chorou por você e lembrou de você? Mais as letras iniciais. Vamos ver? Quem foi essa pessoa que chorou por você e lembrou de você? É uma pessoa que provavelmente te trocou por alguém, tá? Essa pessoa chorou por você sim, quer se comunicar com você, vai te pedir desculpa ou perdão por algum tipo de situação que fez, tá? Se arrepende muito de ter feito alguma coisa por você. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa, a letra I. Segunda letra, a letra G. Terceira letra, a letra J. Quarta letra, um W. Quinta letra, a letra M. Sexta e última letra, a letra B. Do nome e sobrenome do apelido da pessoa que chorou por você. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. O meu WhatsApp é o 2198-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655 A CIDADE NO BRASIL